Oi amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um top de 5 reconstruções perfeitas que são aquelas máscaras reconstrutoras para você encaixar aí no seu cronograma capilar na etapa de reconstrução. Eu selecionei aqui umas 5 que vão ajudar vocês a encorpar os fios a repor a massa do fio, a fortalecer. Eu espero muito ajudar vocês com esse vídeo não esqueça de deixar aquele likezinho aqui para me ajudar e de se inscrever aqui no canal se você é novo, se você é nova por aqui e acabou de chegar, se inscreve, deixa o seu likezinho agora vem comigo. E a primeira máscara que vai encorpar os fios, vai repor a massa do fio é a abelha real da Vita Seiva, que é um mel capilar. Essa máscara aqui é muito boa, a minha caiu olha, quebrou a tampa, mas eu coloquei essa fita aqui e consegui salvar. É uma máscara muito boa, você sente que encorpa os fios ela é maravilhosa, é tipo um mel mesmo, parece muito com mel, olha, tá vendo? E tem cheiro de mel, tem um cheiro muito, muito gente de mel bem gostoso, sabe? Se você não gosta de mel, você não vai gostar desse produto aqui e ela é uma máscara que é que fala que é repositora de colágeno e aminoácidos então ela vai encorpar os fios, vai fortalecer, ela contém bastante aminoácidos na sua composição é uma máscara totalmente liberada para as técnicas low e no pull, vale a pena não é cara, custa aí em torno de vinte e poucos reais, foi o que eu paguei aqui na minha cidade, tá bom gente? no Rio de Janeiro, então é um produto muito bom em conta que vale a pena e a segunda máscara também mel capilar, só que esse daqui é da T-Hell esse daqui é na versão um pouquinho mais caro, né gente? é muito bom esse produto aqui, ele também é igualzinho um mel olha, tá vendo? É muito parecido com mel gente, ele fortalece muito os fios, tem um cheiro muito de mel mesmo, muito mesmo é um produto extremamente repositor de massa ele encorpa os fios, ele é rico em colágeno ele é muito bom mesmo, tem dele na loja Mukirana que eu vou deixar o link aqui pra vocês, se vocês quiserem estar adquirindo porque é uma loja de confiança que eu conheço que tem esse produto mas não é um produto tão baratinho porque é de uso profissional ele é maravilhoso e trata muito dos fios é totalmente liberado para as técnicas low e no pull então é um produto bom que vale a pena e a terceira máscara é a cauterização capilar da Forevelis que é uma máscara que fortalece os fios e encorpa também ela contém a geleia real, a queratina brasileira, ceramidas ela é liberada low pull, é bem cheirosa e ela deixa o cabelo muito brilhoso não deixa com aquele aspecto áspero duro eu não gosto desse aspecto então ela não deixa, ela é muito boa mesmo vale a pena porque é um produto que você vai sentir um tratamento no cabelo então eu gosto bastante dessa máscara e a quarta máscara é a Cocktail Capilar da Love Potion Pina Colada que é uma máscara de reposição de massa que vai encorpar os fios, vai fortalecer ela contém na sua composição o extrato glicólico de abacaxi, alecrim, elastina, creatina, colágeno ela tem o seu pH 4 a 5, é de uso profissional é aquele tipo de máscara que não deixa com aquele aspecto rígido, duro, que eu não gosto ela é muito boa, tem um cheirinho de abacaxi bem gostosinho ela é assim, olha, amarelinha e branquinha é muito boa mesmo serve para todos os tipos de cabelo se você é lisa, se você é cacheada serve, ela vai tratar dos seus cabelos ela é totalmente liberada para as técnicas low e no pull então você pode se jogar nessa máscara e a quinta e última máscara, mas não menos importante eu trouxe uma boa e barata e fácil de encontrar para vocês que é a Maria Natureza Olhos Milenares da Salon Line essa máscara aqui, ela é muito boa serve para todos os tipos de cabelo se você é lisa, cacheada serve, ela não contém nenhum proibido na sua composição é totalmente liberada para as técnicas low e no pull ela é muito boa mesmo ela contém uma série de aminoácidos na composição que vão reparar os seus fios como serine, valine, proline uma série de ine na sua composição tem um óleo de argã ela é muito boa mesmo ela é assim, olha, cremezinha bem consistente tem um cheirinho muito bom ela é bem cheirosinha e você sente o cabelo mais forte encorpado quando você usa essa máscara aqui pelo menos quando eu uso eu sinto o meu cabelo mais forte e ela é muito boa, né gente? fácil de encontrar, olha e barata paguei R$16,99 nesse pote aqui então vale a pena porque é um produto que você sente que vai tratar do seu cabelo então essas foram as máscaras que eu selecionei hoje aqui pra vocês eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo que eu tenha ajudado vocês não esqueça de deixar aquele likezinho aqui pra mim e de se inscrever aqui no canal, tá bom? beijo pra vocês fiquem com Deus e até os próximos vídeos tchau!